Música O que nós estamos fazendo? Então, eu vou demonstrar para vocês, até o momento, a quantidade de livros. Recebem lá em cima a quantidade de livros. A coleção dos Economistas, da Abril Cultural, os livros do Celso Furtado, do Argeniro Pebrum, do Edson Nunes e Marcos Cobra, a gente utilizou para a parte da logomarca. Música Boa tarde a todos vocês. Nós demoramos para postar esse vídeo, porque nós tivemos alguns problemas com o nosso equipamento. Mas, resolvidos todos os problemas, estamos de volta. Esse nosso vídeo vai ser muito importante, porque é a análise estatística. Nós vamos mostrar alguns números para vocês, em relação ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, em relação à produção de gado bovino e ao abate, a capacidade instalada nos frigoríficos do ano de 1928 a 1958, que é o momento imediatamente anterior ao surgimento do frio. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente faz um recorte. Então, o nosso recorte é 1964 a 1997. E o que a gente faz? A gente faz um pequeno apanhado no ano imediatamente anterior e faz um pequeno apanhado nos anos posteriores, imediatamente posteriores. Nós pesquisamos especificamente, de 1964 a 1985, o período da ditadura militar, o modelo econômico keynesiano e o nacional-desenvolvimentismo. Muito bem. Então, imediatamente anterior, é quando se criam as instituições da América Latina para o fomento da economia na América Latina. Com a criação, então, como vocês viram na parte anterior, no último vídeo, vocês viram a criação da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, vocês viram a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e vocês viram que havia um relacionamento do governo com a economia, através da intervenção estatal. Vocês vão ver que esse momento anterior, enquanto estão acontecendo os debates na CEPAL, aqui no mercado brasileiro está acontecendo alguma coisa no cenário da pecuária, no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul mais especificamente, que é onde se concentra o nosso objetivo, o nosso objeto de estudos, que está sendo analisado, mais especificamente nos campos de cima da sela, na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. Para esse momento, nós trouxemos esse livro, que já foi citado anteriormente, A Crise Econômica no Rio Grande do Sul, do Paulo Erwin Schirmer. Inclusive, a gente destacou que ele é atualmente uma relíquia, atualmente é uma relíquia. Esse livro é muito importante para essa parte aqui. Eu vou citar aqui um breve trechinho, só para vocês verem. A gente tirou uma das tabelas, que é do IBGE, nós tiramos desse livro. O autor do livro pesquisou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como a maioria dos estudiosos fazem. E nós pegamos essa tabela aqui, porque ela é pública. Como ela é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma tabela pública, todo mundo pode usar nos seus estudos. Muito bem. Então, a pecuária bovina. Nós temos um quadro ali, esse quadro aqui mais especificamente, que ele está na estatística, ele está como a unidade por mil. Então, por que é por mil? É para facilitar na confecção da tabela. E o que significa por mil? Por exemplo, se nós mencionamos um milhão, na tabela ele vai figurar um mil, porque é cortado três zeros na tabela. Então, a gente coloca na legenda por mil, que as pessoas entendidas sabem que quando é por mil, aquilo que a gente está lendo, aqueles valores, é milhão. Foi tirado os três zeros para facilitar. A confecção da tabela e de gráficos, posteriormente nós vamos apresentar um capítulo com gráficos que fica muito mais fácil de visualizar do que a tabela. Mas, num primeiro momento, trouxemos as tabelas para fazer uma pequena análise. Muito bem. Vou ler um trechinho para vocês aqui, que o nosso colega Paulo L. Schilling coloca. Em Minas Gerais, a situação é semelhante comportando os campos artificiais do estado montanhês. Uma lotação de seis animais por alqueire, em média. Essa evolução técnica traduz-se no aumento do rebanho bovino mineiro, de 7 para 15,5 milhões de cabeças. Vocês vão verificar uma tabela ali, vai aparecer esses dados aqui, que há uma crise na pecuária. E Minas Gerais reage com um estudo e resolve, então, colocar seis cabeças. São seis cabeças, seis animais por alqueire. E isso vai acabar proliferando bem mais animais. Eles acabam produzindo no período de 1920 a 1958. Em 1920, eles estavam com 7 milhões de cabeças. Em 1958, ele vai para 15,5 milhões de cabeças. Ou seja, mais do que dobra a criação de gado naquele ano. Bom, esse é um dado para vocês entenderem por que está por mil. Porque lá quando a gente disser um mil, é um milhão. Quinze mil é quinze milhões. Cinquenta e cinco mil, cinquenta e cinco milhões. Então, para vocês entenderem qual a escala que nós utilizamos. Porque sempre que a gente pesquisa e confecciona tabelas, estatísticas, a gente adota uma escala para facilitar os cálculos. Certo? Mas não queremos deixar nenhuma dúvida quanto aos dados. Quanto a esses dados, nós não queremos deixar nenhuma dúvida. Muito bem. Então, aqui, outra coisa a ser colocada, né? No nosso livro aqui, Friguripa Cariense, nos Campos de Cima da Serra, e o Milagre do Brasileiro, 1964-1997. Família, Trabalho e Progresso. Muito bem. Nós queremos colocar aqui que o primeiro capítulo se refere a esse tempo imediatamente anterior ao período da ditadura militar. Para depois a gente entender o cenário na década de 1950, né? A 1960, 50, 60. Ao final de 60, né? Início de 50, final de 60. Está esse cenário aqui, esse que nós vamos analisar utilizando essas tabelas. No mercado da carne, no mercado da criação de gado, no mercado da picoada. Está assim. Aí vocês vão ver, ah, no período da ditadura militar, 1964 a 1985, que será a segunda parte dessas estatísticas, que esse capítulo, ele se transformou. Ele ficou tão grande, por causa da... Eu coloquei tantas tabelas aqui nesse livro, colocando a produção de gado, colocando como se comportavam os frigoríficos, as cooperativas, antes da criação do Friva e após a criação do Friva, que eu tive que dividir em duas partes. A primeira parte é o item 7, estatísticas, e a segunda parte é 7.1, estatísticas. O 7.1 vai trazer, então, um momento em que o Friva foi criado e que começou a abater. O Friva começou a abater, para lembrar, em 1973, e foi abatendo até o 1997. A ditadura militar tornou em 1985. A partir de 1986, se característica pela redemocratização. Muito bem. De 86 a 97, nós estamos vivendo a redemocratização, a globalização e um novo modelo econômico que foi adotado, que é o neoliberalismo. Vocês lembram lá nos conceitos dos quatro capitalismos, que nós citamos ali que o neoliberalismo é uma reforma do liberalismo econômico do Adam Smith. O Adam Smith foi quem criou o capitalismo na Inglaterra, no século XVIII, final do século XVIII e início do XIX. Adam Smith, ele cria esse modelo, final do século XVIII e início do XIX, Revolução Industrial. Era esse o cenário, tá? Muito bem. Em 1929, com o crack da Bolsa de Valores, John Maynard Keynes, também britânico, faz um outro modelo econômico. Ele pega esse liberalismo econômico e diz, não, nós vamos ter que tolher um pouquinho a liberdade e colocar uma intervenção estatal aí. Para quê? Para equilibrar a balança da produção, importação e exportação. Nós temos que equilibrar a nossa balança econômica. Por quê? Porque a Bolsa de Valores de Nova York quebrou e atingiu o planeta, não foi só os Estados Unidos. Porque é a Bolsa, considerar, hoje tem outras Bolsas de Valores, mas naquela época, a mais importante era essa de Nova York. Hoje nós temos várias Bolsas de Valores, né? Se vocês assistirem o noticiário, vocês vão ver ali, Nasdaq, tarará, vão ver uma série de Bolsas de Valores. Porque o mercado está globalizado e acaba interagindo também com os mercados orientais, não somente com os ocidentais. Então, hoje é natural que haja outras Bolsas de Valores, talvez algumas até mais importantes atualmente do que a de Nova York. Os economistas é que podem nos esclarecer sobre isso. Nós não vamos entrar nessa matéria que não é a nossa, né? Essa matéria é dos economistas. Lembrando, construir modelos econômicos também é uma tarefa para economista, não é para historiador. O que o historiador está trazendo para vocês? Os fatos, como aconteceu lá naquela época. Como aconteceu? O que aconteceu? Teve coisas positivas, teve coisas negativas, teve os prós e teve os contras daquela época. Prós e contras, negativo, positivo, coisas boas, coisas ruins. Mas foi isso que aconteceu naquela época. Ninguém está dizendo que tem que mudar o modelo, ninguém está dizendo que esse modelo é melhor que o outro. A ideia aqui não é dizer o sistema de governo também. Não é porque é ditadura que é melhor, porque é democracia. Eu, sinceramente, prefiro democracia sempre. Eu sou amante da liberdade, eu sou amante da liberdade, eu sou uma pessoa que precisa ser livre. Eu não gosto de viver presa, presa nas ideias, presa no sentido, digamos assim, literal de liberdade, igualdade, fraternidade. Nesse sentido. Não gosto de regimes ditadores. Não gosto de ditaduras. Não gosto de possessividade. Sou uma mulher independente, livre. Gosto da liberdade. Então, eu prefiro um modelo democrático. Eu prefiro aquele modelo que inspira a liberdade, igualdade e fraternidade. Essa igualdade que eu quero dizer de direitos e deveres, né? Todos nós temos direitos e deveres a cumprir. Somos todos cidadãos. Ninguém tem mais obrigação porque é do sexo feminino, masculino ou de outro gênero qualquer. Todos têm direitos e deveres. Todos nós somos humanos. Todos nós somos pessoas. Independente do pronome que nós vamos usar hoje. Se é todos, se é todas ou se é todos. Independente. Independente. Nós temos, como cidadãos e cidadãs, nós temos obrigações e nós temos direitos e nós temos deveres. Então, acho que fica bem claro assim, que a proposta desse estudo não é dizer para vocês que a ditadura foi o melhor período. Porque, no meu entendimento, teve algumas coisas positivas para a economia. Mas teve coisas muito negativas quanto aos direitos humanos. E outra coisa, eu sou da área de humanas. Eu sou da área de humanas. A minha especialidade é ciências humanas. Eu sou especialista nisso. E eu sou amante dos direitos humanos. Amante dos direitos humanos. Eu jamais vou apoiar agressões, violência, tolimento de ideias. Jamais. Agora, tem um detalhe. Eu já falei para vocês em vídeos passados. Liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade é uma, é, é, supõe respeito, consideração. Liberdade supõe valores. Supõe ética. Supõe que o meu direito termina onde começa o dos outros. E o direito dos outros termina onde começa o meu direito. A liberdade de ir e vir. Eu tenho liberdade de ir e vir aonde eu quiser. Desde que eu não esteja invadindo a propriedade alheia. Isso que eu estou falando não é só para mim, não é pessoal. Não é pessoal. Todos. Isso está na Constituição. Está lá na Constituição. Então, o que eu quero dizer é que esse livro, se alguém, por ler esse livro, pensou, nossa, a ditadura era muito melhor. Não, não era. Não se engane, não era. Porque, para ser melhor uma sociedade, ela não pode só ver a parte econômica. Ela tem que ver os relacionamentos humanos. As relações humanas. Eu sou formada em administração de empresas. E uma das coisas que mais nós estudamos em administração de empresas. Olha que eu me formei em 1986 em administração de empresas em Lages, na Uniplac. Está no meu currículo no primeiro vídeo, quando apresentei o canal. Na apresentação do canal, tem lá no meu currículo. Sou formada em administração de empresas, pós-graduada em Marketing. Uma das teorias que mais me chamaram a atenção quando eu estudei, foi a teoria das relações humanas. Existem as relações humanas no trabalho. Existe o direito à liberdade. Nós estudamos em administração de empresas, a livre negociação. A negociação entre patrão e empregados. Deve existir uma livre negociação. E os trabalhadores têm tantos direitos quanto os empresários. Eles têm os seus direitos, os trabalhadores. E os empresários têm os seus direitos também. Mas os trabalhadores têm os seus deveres e os empresários também. E uma das coisas que está na Constituição, inclusive abriu um fórum essa semana na Unifac Veste, sobre essa questão do escravismo. Será que o escravismo voltou ou sempre esteve aí? É esse o meu questionamento. Será que o escravismo voltou ou sempre esteve aí? Será que a escravidão não está camuflada entre nós? Desde os tempos dos primórdios do Brasil constituído enquanto país? Será que a escravidão não está aí maquiada todos esses anos? Será que ela voltou ou será que ela nunca foi erradicada totalmente? Isso é uma pergunta se fazer. Isso eu fiquei me questionando também no meu estudo aqui, porque quando eu coloquei família, trabalho e progresso, essa empresa aqui, ela negociava de uma maneira muito interessante com os trabalhadores. Ela tinha um relacionamento muito positivo com os seus trabalhadores. E isso não foi dito por mim, porque eu nem trabalhei no Friva. Se eu tivesse trabalhado no Friva, eu não poderia escrever essa história, porque o historiador não pode estar envolvido com a empresa para poder escrever esse estudo. Então, eu nunca... Eu trabalhei em várias empresas em lacaria. São 21 anos de trabalho em empresas. Eu geralmente trabalhei em concessionários de veículos. Mas no Friva eu nunca trabalhei. E conheci muitas pessoas que trabalhavam. E as pessoas, na época, elas gostavam de trabalhar no Friva. Era isso que elas passavam, uma alegria de trabalhar lá. E foi isso que transpareceu nas entrevistas com a Dagmara Corso, que era uma funcionária do Friva, que trabalhava no departamento pessoal, cuidava da parte dos recursos humanos, ali no final das atividades do Friva. Foi isso que deixou transparecer a dona Dorvalina, que é um depoimento que eu vou trazer para vocês também, que ela é uma operária, ela trabalhou em diversos setores da indústria. Ela foi uma operária, mas ela deixou transparecer a alegria que ela tinha de trabalhar para essa empresa. Eu quero pensar que houve empresas e que ainda há empresas no mercado que tratam bem os seus funcionários. Eu quero pensar que a maioria das empresas no Brasil tem acomodações ou, como vou dizer, condições dignas de trabalho. Porque ali no frigorífico, quando vocês assistiram as filmagens, eu acho que vocês perceberam, né? Que havia muitos avisos para cuidar com o acidente de trabalho, havia muitos avisos. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que o Friva cuidava muito da higiene e para que não houvesse acidente de trabalho. E como é que se cria isso? Dando condições, dando o equipamento necessário ao funcionário, ao trabalhador, e dando a orientação necessária. Havia diversos cartazes espalhados pela indústria dizendo a preocupação, cuidado com a higiene, lava suas mãos, vários cartazes. Na filmagem dá para ver. E o cuidado com o acidente de trabalho, para que não houvesse. Então, era uma empresa bem higienizada. Vocês viram as lavanderias, havia lavanderia com poderosas máquinas para a época, eram máquinas grandes e poderosas para lavar e esterilizar todo o material utilizado pelos funcionários no abate, na desossa, em todas as fases, na refrigeração, no corte e na refrigeração de carnes. Era todo um cuidado com a higiene e contra o acidente de trabalho que se percebe, se percebe nas filmagens isso e também se percebe nas falas dos entrevistados, que era um local bom para trabalhar, que eles ganhavam adequadamente. Existe ali uma fala com o senhor Ivone Costa sobre os salários. Até eu acho que vou colocar, talvez dê tempo de colocar nesse vídeo, a fala com o senhor Ivone Costa que ele comenta que sempre foi um salário adequado. Não era um salário aquém do que o funcionário deveria receber. E ele recebia todo o material. O senhor Armito, também na fala do senhor Armito, ele coloca que muitos trabalhadores não tinham calçados e alguns deles acabavam indo com aquela bota do serviço para suas casas, porque ele não tinha outro calçado. E isso tudo era higienizado. Quando chegava, vocês viram que tinham vários lavatórios, tanto para os pés como para as mãos. Tudo era muito higienizado. Então, as condições de trabalho nesse frigorífico eram, pode-se considerar, excelente. Excelente. excelente condições de trabalho. E eles percebiam um salário adequado. Não vou dizer que eles ganhassem fortunas, né? Mas ganhavam o valor adequado pela função que exerceu. Ninguém estava se sentindo injustiçado, né? Tanto é que tinha gente que trabalhava há quase 30 anos no frigorífico quando ele faliu. Porque ele durou 30 anos praticamente, 31 anos. E quando ele faliu, tinha gente que tinha quase 30 anos de trabalho. E tem gente que ficou lá, permaneceu no período de falência, como foi o caso do seu Ivone Costa, que era o gerente financeiro. E o caso da Dorvalina, que trabalhava na Desossa. O caso da Dagmara Corso, que era de recursos humanos. O caso do Lindomar, que também deu o seu depoimento, que ficou cuidando da parte externa, que eles ficaram fazendo uma manutenção para o caso do frigorífico voltar, né? Porque o sonho do Sr. Armito era reabrir esse frigorífico. Ele ficou lutando por esse sonho até que veio a falecer. Então, isso, nós não queremos endeusar ninguém nesse estudo. Nós só queríamos colocar os fatos. Porque houve uma certa injustiça quanto ao julgamento da comunidade vacariense para com o Sr. Armito. Por isso que eu dou ênfase naquelas coisas que merecem ser dada ênfase nas coisas boas que ele trouxe construindo esse frigorífico aqui. Quando os sócios do Sr. Armito, os sócios porto-alegrenses, desistiram de construir o Friva, ele encampou a ideia, colocou a sua família na razão social do Friva, no quadro societal, como mostrei também. Vou mostrar, aliás, nesse vídeo. Nesse vídeo vai aparecer uma tabela contendo a mudança de sócios. O momento que ele encampa a ideia, gostou dessa ideia, via que havia todas as condições, ele não desistiu, ele trabalhou por 30 anos. Não é pouco isso. Por 20 anos, o Friva comprou e vendeu adequadamente, sem ficar dívidas nenhuma, por 20 anos. Por 20 anos ele atuou, ele trouxe recursos do governo para ampliar as câmaras, para a construção e depois para ampliar as câmaras. Mas, o que acontece, na última década, quando ele entrou em Concordata, alguns sujeitos da história acabaram sendo prejudicados. Os produtores de gado, mais especificamente, nos últimos anos de abate do Friva, foram prejudicados. E alguns atravessadores, né? Alguns atravessadores que eram aquela pessoa que o Friva pesquisava, cadastrava e autorizava a negociar para captar as cabeças de gado e trazer para o frigorífico. Algumas dessas pessoas foram prejudicadas, mas também tem algumas dessas pessoas que prejudicaram o Friva. Nós temos que lembrar que tem também um depoimento do senhor, não sei se eu vou conseguir recuperar esse depoimento, do senhor Simval, que era inspetor da saúde estadual, ele ia no frigorífico inspecionar a carne e que ele descobriu que o estoque do Friva estava sendo desviado. Não se sabe, não conseguimos apurar isso, né? Porque nós fomos fazer a pesquisa dez anos após ele ficar fechado. Nós fomos fazer a pesquisa em 2007. O Friva estava fechado desde 1997. Então, não é possível você apurar tudo o que aconteceu. Mas o fato que, ao entrevistar o senhor Simval Bartolomeu, inspetor da carne do estado, trabalhando para a inspetoria do estado, aqui em Vacaria, ele inspecionava o frigorífico. E ele veio a descobrir que estoque de carne congelada estava sendo desviado do Friva. Agora, por quem? Não tenho como dizer isso para vocês. Ele, na época, não ficou sabendo por quem, mas coube a ele avisar o senhor Armito que estava em Porto Alegre, havia se mudado para Porto Alegre com a família, coube a ele avisá-lo. Aqui havia um corpo administrativo no Friva. O senhor Armito trabalhou por muitos anos no Friva. E decidiu ficar no escritório de Porto Alegre e foi morar com a família em Porto Alegre e ficou trabalhando no Friva, no escritório do Friva em Porto Alegre. Enquanto aqui ficou um diretor Ricardo Satori, que é o seu sobrinho, e mais algumas outras pessoas que faziam parte da administração. Então, nós não sabemos como aconteceu esse desvio e se a diretoria descobriu quem era. A gente não apurou essa situação. Mas o que nós queremos trazer é que houve essa situação. O Friva sofreu golpes. Pessoas, tanto algumas que atravessavam o gado, como outras que trabalhavam internamente, acabaram desviando a mentadoria do Friva. Então, é bem complicada a situação de julgarmos e atribuirmos a falência ao majoritário, ao sócio majoritário. É bem complicado, não tem como nós acusarmos a pessoa que construiu um frigorífico, que colocou todo o patrimônio da família no frigorífico, que criou a sua família lá dentro do frigorífico. Ele se mudou, ele construiu uma casa que foi mostrada para vocês, nas filmagens foram mostradas as casas, uma do Sr. Armito e a outra da casa de hóspedes, para os rabinos que vinham de Israel. O Sr. Armito morava no frigorífico, trouxe a sua esposa e suas filhas, criou as suas filhas no frigorífico. Por que ele iria dar um golpe no seu frigorífico? Então, eu penso que houve essa injustiça, que essa pesquisa vem trazer à tona, que o Friva sofreu vários golpes, além de que o maior e fatal, que vocês vão ver no último capítulo do Friva, da saga do frigorífico, o último capítulo, ou talvez seja dois capítulos, duas partes, são subcapítulos, no caso do canal, são subcapítulos, e das sagas são capítulos. Nos dois últimos capítulos, provavelmente vocês vão ver o período da globalização e a coincidência de que faliu o frigorífico, mas não foi só o Friva que faliu, faliram todos os frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul, todos os frigoríficos. Do estado do Rio Grande do Sul. Nessa mesma época que o Friva faliu, todos os frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul, de capital familiar, de sociedade familiar, faliram. Sobrou aí o estrangeiro Swift, sobrou esse que era o estrangeiro na época, que não faliu, que o capital era estrangeiro, não era brasileiro, mas o capital nacional, os frigoríficos de capital nacional, todos do Rio Grande do Sul faliam. E isso depois vocês vão ver que vai acontecer em cadeia, não só com os frigoríficos, mas vocês vão ver que vai acontecer com as cadeias de supermercado, todas de capital nacional, todos os supermercados com capital familiar, que famílias administravam, faliram nessa época, muitos, e vieram com a globalização, as grandes redes. Algumas já estavam aqui, e outras vieram. Então, hoje, atualmente, as grandes redes de supermercado são de capital estrangeiro. É o Carrefour, é a rede Zafari, é uma série, o Carrefour é francês, nós temos o Bourbon, que é francês, nós temos algumas redes americanas, e outras francesas, e todas essas que vieram para cá são de capital estrangeiro. Vocês vão verificar também que as grandes empresas de capital nacional, na era da globalização, vai transformar o seu capital, elas vão virar transnacionais, como a Natura, por exemplo. A Natura foi a última empresa brasileira com capital 100% nacional a se transformar transnacional, ou seja, aceitando capital estrangeiro para poder permanecer no mercado. Embora tenha um produto maravilhoso, a Natura, e tenha um marketing sensacional, e tenha um posicionamento todo voltado para a ecologia, embora tenha vários atributos sensacionais da Natura, ela também deixou de ser capital nacional, foi a última empresa brasileira a deixar de ter o capital nacional e virar uma transnacional. Então, vocês vão ver que isso é uma característica da globalização. É bom ou é ruim? Não sei. Vocês vão analisar se é bom ou se é ruim. Os economistas podem analisar se isso é bom ou se é ruim para o Brasil. Mas é um fato. Aconteceu. É fato. Dá para comprovar. Existem estatísticas. Eu gosto muito de estatística porque elas nos mostram os números, a matemática é uma ciência exata. É uma ciência exata. Então, esse capítulo aqui para mim até agora foi o mais difícil de fazer. Foi esse das estatísticas. Foi realmente difícil esse capítulo aqui. Eu ainda por cima tive vários percalços no meu equipamento que eu tive que resolver. E assim eu tive que repartir em duas partes porque ele ia ficar muito extenso e muito cansativo para vocês. Então, fiquem com mais esse vídeo. São as estatísticas do momento imediatamente anterior à ditadura militar. Na Era Vargas. Tá? E depois, então, o próximo virá durante a ditadura militar. Certo? Então, fiquem com mais esse vídeo. Curtam o meu canal. Deixem um joinha lá, como a gente diz. Para que esse canal se mantenha e possa trazer para vocês conhecimento. conhecimento de verdade. História. Real. Com documentos. Com estatísticas. Com gráficos que vocês verão também nos próximos vídeos. E que vão esclarecer e elucidar muito sobre a economia brasileira. sobre a política econômica brasileira. Sobre as políticas públicas brasileiras. não esqueçam de se inscrever no meu canal. Sem a inscrição de vocês, eu não consigo manter todo esse equipamento que eu tenho aqui. Porque o meu canal, ele fechou o mês, dia 23 de fevereiro. E eu penso que foi um balanço bem positivo. Eu consegui fazer 10 vídeos para vocês. Incluindo o trailer e a apresentação do canal. Foram 8 vídeos do frigorífico. Não, ou melhor, 7 do frigorífico. 7 vídeos do frigorífico. Um sobre história, memória e patrimônio. Que fundamenta tudo isso que a gente está fazendo. e o trailer e a apresentação do canal. Então, foi muito positivo o saldo. Teve mais de 300 curtidas. Teve 35 inscritos. Esse é o balanço do primeiro mês do canal YouTube História Legal. Do regional para o universal. História do regional para o universal. Um canal comprometido com a verdade. Sempre traremos indícios que comprovem o que nós estamos dizendo e o que nós estamos apresentando. Quero dizer para vocês que minhas pesquisas têm avançado. Eu tenho pesquisado em várias direções. Uma história que eu pretendo trazer para vocês. além da catedral, que eu falei para vocês, a catedral de Pedra Moura. Que é uma coisa que eu adoro. São catedrais. Onde eu vou, eu visito, fotografo tudo. Tenho várias catedrais até fotografadas por mim. Por diversos equipamentos. Porque cada vez que eu viajo, desde muitos anos, eu visito catedrais e fotografo. Mas eu quero trazer em especial a nossa catedral de Pedra Moura e fazer um comparativo com a catedral de Notre-Dame de Paris. Eu quero fazer isso para vocês. Mas eu tenho também pesquisado as casas antigas, porque isso é... Eu adoro arquitetura, né? O meu pai, ele é construtor e carpinteiro desde que eu era criança. Então, atualmente, ele está aposentado. Ele fez 89 anos, dia 10 de fevereiro. Então, ele já está aposentado nessa profissão pela idade dele. Mas, ano passado, ele ainda andou desconstruindo uma casa numa fazenda. Lá em Caxias do Sul, uma fazenda Sousa. Mas, então, ele e meus irmãos todos trabalharam com construção. Alguns mudaram de produção agora, há muitos anos, aliás. Mas um se especializou em estrutura metálica. É responsável pela construção da parte de estrutura metálica do shopping de São Pelegrino. Até quero fazer uma homenagem a ele citando, né? O Ivan Luiz, caderno de Almeida. Ele foi responsável pela estrutura metálica do shopping de São Pelegrino, em Caxias. É um trabalho muito bonito, muito grandioso. E ele se especializou nisso, né? E o outro, o meu irmão, ele é construtor até hoje. O João Carlos Carneiro de Almeida, que em Macaria, ele trabalha com construção a vida toda e é construtor. E o Antônio César Carneiro de Almeida, que trabalhou, estou homenageando hoje e meus irmãos, que trabalhou com... teve, sim, algum contato com construção, não tanto quanto os outros, mas ele gostava mais da parte de carquintaria, que ele aprendeu com o meu pai. Mas atualmente ele trabalha no ramo de diversões eletrônicas, né? Ele tem lá o Antônio Zbomichi, né? Na meia praia, em Itapema. E também tem em várias outras cidades, né? Ele tem, ele trabalha nesse ramo já há muitos anos. E graças ao seu trabalho, ele tem, assim, uma rede de lojas, né? De diversões eletrônicas e boliche. Muito legal, tem muito orgulho, assim, desse trabalho que ele fez. Mas o que eu quero mencionar é que eu gosto muito da arquitetura por causa da minha família, por ter visto os meus irmãos e o meu pai trabalhando com isso. Eu gosto muito. E há muitos anos eu fotografo casas antigas, não só aqui em Vacaria, como em Porto Alegre, São Leopoldo, onde eu vou e eu fotografo casas antigas. Gosto muito disso. Então, é um dos vídeos que eu quero trazer, uma série que eu quero trazer pra vocês futuramente. Já estou trabalhando nisso. É das casas antigas em Vacaria. Então, assim, eu sei que o senhor Pinotti, né? Ele trouxe fotos várias vezes de casas antigas, mas eu queria dizer pra ele que eu acho muito bonito, gosto de observar, mas não foi porque ele apresentou essas casas que eu tive essa ideia. Eu tenho esse desejo há muitos anos, desde que eu estudei, comecei a estudar história, eu penso, assim, fazer uma série apresentando, eu sempre pensava em fazer fotografia e apresentar fotografia em alguma exposição. Mas, como eu vim abrir o canal, eu tenho pensado, desde o início já, eu penso também em apresentar as casas antigas. Eu espero que a comunidade em Vacaria me ajude a apresentar essas casas, abrindo, né, as portas das casas para que eu possa contar essa história. porque tem pessoas que têm um certo, vamos dizer assim, uma certa timidez, um certo receio, né, mas é a maneira que a gente tem de documentar essas casas é agora, é fotografando e filmando as casas agora, porque Vacaria está mudando muito, como todas as cidades que crescem, acabam desaparecendo os imóveis antigos e em seu lugar aparecendo prédios. Então, por isso que eu gostaria de documentar, gostaria de pedir, é até um apelo, pedir aos cidadãos vacarienses, onde eu for visitar em função do canal História Legal, canal YouTube História Legal, colabore conosco, deixe a gente fotografar a sua casa, filmar e mostrar, né, essas casas antigas, enquanto elas existem, porque a gente sabe que, com o tempo, acabam sendo derrubadas e vêm prédios novos e essa história termina. Veja só o frigorífico vacariense, se eu não tivesse filmado e fotografado, hoje nós não teríamos a lembrança do que ele foi, ficou maravilhosa a vinícola campessa, ficou maravilhosa. Todas as reformas que foram feitas ali, até porque o comércio deles, a indústria deles, é uma indústria totalmente diferente. Eles tiveram que adaptar as construções para o seu tipo de indústria, que é bem diferente. Uma vinícola é muito diferente de um frigorífico. Então, ficou belíssima a vinícola. Mas, se a gente não tivesse registrado aquele momento, como Albax diz, registrar, né, o momento, registrar o momento, né, aquele momento das coisas ditas, né, naquele momento, porque depois as coisas mudam, né. Então, o fundamental do meu Albax é que eu faço a documentação, história e imagem dos objetos de estudo que eu venho a fazer aqui em Vacaria e, provavelmente, mais tarde, em outras cidades também. Que eu pretendo futuramente mostrar algumas coisas de história de Porto Alegre, de São Leopoldo, né, de museus que eu visitei. eu tenho muita fotografia de museus em diversos lugares onde eu vou viajar e eu fotografo os museus, eu fotografo as catedrais. Então, eu tenho esses materiais todos de uma vida, né, e a gente vai juntando todo esse material e a gente quer trabalhar com vocês todo esse material. Então, para a gente mostrar essas coisas maravilhosas para vocês, nós precisamos que vocês se inscrevam no canal para manter esse canal aberto, né, dê o seu joinha lá, será que você realmente não está gostando do que está vendo? Será que você não abriu um pouquinho aí a sua mente ao assistir o frigorífico? vamos pensar, será que não vale o joinha no canal História Legal da professora Isabel Carneiro de Almeida? Fiquem, então, com o restante do vídeo, não deixem de assistir porque é muito interessante olhar as estatísticas, até porque vocês vão querer ver o próximo vídeo, que é a segunda parte desse, para vocês entenderem por que mostrou esses números, ah, vamos ver os próximos, certo? Do segundo período. Então, fiquem com o canal História Legal. A saga do frigorífico vacariense, estatísticas do Friba, o período que se refere ao estudo está delimitado entre um 1964 a um 1985, caracterizado pela intervenção estatal, 1985 a um 1997, caracterizado pela globalização. Como mencionamos, o frigorífico Vacariense S.A. foi fundado no ano de 1966, aos oito dias do mês de março, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, de acordo com o Diário Oficial de 19 de março de 1966. Contudo, a unidade industrial foi instalada na cidade de Vacariense, região nordeste do Rio Grande do Sul, localizando-se na capital somente um escritório para transações comerciais. Tratava-se de uma empresa de grande porte, cujo ramo de atividade era o abate de gado bovino, em grande escala, corte e frigorificação, para comercialização, inicialmente para o mercado interno brasileiro e, posteriormente, para exportação, chegando a exportar para o mercado comum europeu, na década de 1980 e início da de 1990. O PRIVA teve um papel relevante para a economia local, proporcionando inúmeros empregos diretos e indiretos, bem como trazendo divisas importantes para o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, em razão das exportações internas e externas, arrecadou um número elevado de impostos e pode ter sido um dos fatores de ascensão da atividade pecuária em vacaria, assim como sua falência foi um dos fatores da derrocada dessa atividade nesse local. Todavia, o que intriga é a origem de tão importante empresa num local desprovido de infraestrutura, em tese e de mão de obra qualificada, pois a atividade no campo não dá qualificação para abate e cortes para congelamento e tipo exportação, visto que é rudimentar se consideradas as exigências do mercado industrial. Ao nos depararmos com dados estatísticos sobre a capacidade para abate versus produção de gado em vacaria, constatamos que a produção da cidade era insuficiente para a manutenção de uma indústria tão grande e aparelhada como tal. Porém, observamos que estava localizada no local com privilegiada em logística, permitindo a vinda de 40% da matéria-prima para abate da região sul do Rio Grande do Sul, o que derruba a tese de que não haveria infraestrutura para suportar as atividades da empresa. Isso nos remete à procura de sua origem em arquivos, em questionamentos a pessoas, inicialmente como sondagem e após em entrevistas mais formais, procurando elucidar essa questão, localizamos uma importante documentação acerca do relacionamento do Friva com um cliente em especial, o governo. Mas isso é uma outra história, uma história a ser contada no próximo subcapítulo do canal YouTube História Legal. do regional para o universal. No próximo capítulo da saga O frigorífico vacariense nos campos de cima da serra, veremos o relacionamento do governo com o frigorífico vacariense S.A. através da Companhia Brasileira de Alimentos, Cobal. Fiquem atentos, não percam o próximo capítulo. Assim, a sociedade do Friva descrita ficou constituída da seguinte forma. Tabela número 9 Sócios Fundadores Fonte Rio Grande do Sul Primeiro tabelionato Diário Oficial 19 de março 1966 Isabel Carneiro de Almeida 2010 Página 82 Quando nos referimos Isabel Carneiro de Almeida 2010 e a página nos referimos ao livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro onde estão todas essas tabelas que serão apresentadas daqui para adiante para as próximas cenas são várias tabelas que mostram as estatísticas e os dados do frigorífico vacariense onde nós podemos fazer diversas análises e entender o relacionamento do frigorífico com a comunidade local vacaria do Rio Grande do Sul e com o próprio planeta através das exportações foram 23 países para onde o Friva exportou não é pouca coisa não então vamos ver como se constituiu essa sociedade sócios nós temos aqui 10 sócios de Porto Alegre um de Vacaria e um de São Leopoldo Cláudio Cláudio Estefani Raul Corrêa Ferreira da Silva Jaime Gaspar dos Santos Olindo Morassuti Hélio Faraco de Azevedo Tarcício Rissete Ribeiro Gilberto Cabeda Renato Carlo de Léo todos esses Porto Alegrenses Venceslau Ferreira Filho Vacariense Álvaro Ornelas de Souza Porto Alegre Hélio Dic São Leopoldo Walter Francisco Caxi Porto Alegre então todos esses sócios aqui né eles integralizaram um capital subscrito de 50 milhões para a fundação do frigorífico vacariense S.A. nos cantos de cima da cela sendo que ficou para recolhimento posterior 45 milhões 5 milhões foram inicialmente pagos por todos os associados e 45 milhões ficou a recolher nessa data de 19 de março de 66 e 6 Cadela 10 Modificação da Sociedade Fonte Friva Ata da Assembleia do dia 19 de junho de 1967 Então 19 de junho de 1967 mudou a sociedade mudou o quadro societal Isso encontra-se na página 84 Isabel Carneiro Almeida 2010 Como ficou essa sociedade a partir de 19 de junho de 1967 Entraram alguns sócios de Caxias do Sul Um vacariense entrou e um saiu O Wenceslau que estava saiu e entrou Alípio de Luqui em seu lugar de vacaria E três sócios de Porto Alegre Cláudio Estefani Raul Correia F. da Silva Renato Carlos de Léo Porto Alegre Enio Luz Costa Milã Romeu Pasquale Nicolau Sartori Diva Paim Bart Manuel Pereira dos Santos Vera R. Bart dos Santos Armito Pereira dos Santos todos de Caxias do Sul Alípio de Luqui Vacaria Muito bem Como podemos observar na capela A maioria dos sócios ficaram sendo da família do Sr. Armito Pereira dos Santos Ele como sócio majoritário Dona Vera sua esposa como uma sócia Seu pai Manuel Pereira dos Santos sócio Diva Pai Embarte Sua sogra sócia Nicolau Sartori seu cunhado Todos esses então da mesma família Lembram que eu falei no livro está família trabalho e progresso Então já começa pela razão social já começa aqui pela sociedade pela ata da Assembleia que demonstra a família do Sr. Armito toda empenhada na construção desse frigorífico aqui A maioria entrou com capital e quem comandou a construção foi o Sr. Armito como sócio majoritário Já que aqueles sócios de Porto Alegre ao ver que era um empreendimento muito grandioso ficaram com medo e desistiram na fase do início da construção Logo que começou a construção eles se assustaram se apavoraram com o tamanho do empreendimento ficaram com medo de que não fosse dado conta e acabaram desistindo então entraram esses sócios aqui aí ficou o quadro societal ficou esse tabela nº 1 evolução da pecuária no Brasil 1920 1958 ponte BGE census de 1920 1940 1950 e estimativas de 1955 barra 1958 unidade do quadro abaixo por mil então assim unidade do quadro abaixo por mil significa o seguinte que no quadro está 34.271 a produção de cabeças de gado no Brasil em 1920 mas como é por mil significa 34.270.000 para facilitar no quadro nós fizemos por mil porque depois vão vir os gráficos para você fazer tabelas e gráficos fica muito difícil você colocar em milhões então para facilitar a gente coloca por mil e põe na legenda por mil e as pessoas entendidas elas sabem que tu multiplica ou coloca mais três zeros né então quando a gente fala mil vocês entendam milhões por exemplo 1920 no Brasil 34.271 significa 34.271.000 cabeças de gado no mesmo ano no Rio Grande do Sul 8.489.000 cabeças Minas Gerais 7.333.000 cabeças Mato Grosso 2.831.000 cabeças São Paulo 2.441.000 cabeças para fazer ali a comparação entre um e outro daqui para frente a gente vai mencionar mil como está no quadro mas vocês vão entender que são milhões de cabeças tá então aqui nessa tabela ela tem o total no Brasil e o total nesses quatro estados aqui que são os maiores produtores somando os quatro não vai fechar o total por quê? porque no total está embutido todos os outros estados produtores de gado mas que são menores produtores do que esses quatro aqui entenderam? muito bem então vamos lá 1940 o total brasileiro 34.457 no Rio Grande do Sul 7.465 qual é a conclusão que nós podemos chegar? no Brasil de 1920 a 1940 teve um acréscimo de cento e poucas cabeças já no Rio Grande do Sul teve um decréscimo de 8.489 passou a 7.465 o que que significa isso aqui? significa que de 1920 a 1940 no Rio Grande do Sul houve uma crise econômica uma crise na agropecuária do estado do Rio Grande do Sul do período de 1920 a 1940 sobre essa crise nós consultamos o livro do Paulo R. Schilling que eu apresentei para vocês num outro capítulo crise econômica no Rio Grande do Sul 1. a crise agropecuária difusão de cultura técnica editora é um livro que já é uma relíquia mas que conta a história da crise econômica no Rio Grande do Sul nessa época esse livro eu adquiri em sebo de Porto Alegre através da internet na época que eu fiz a dissertação do mestrado aí no ano de 2005 a 2007 agora não sei precisar né mas é um livro que conta muito sobre a agropecuária no Brasil nessa época esse quadro inclusive foi tirado da página 91 mas ele é uma fonte do IBGE por isso ele pode ser utilizado por qualquer pessoa não significando plágio porque os dados do IBGE são públicos né são para todo mundo usar na página 93 dá para evidenciar a questão ali que está em mil na tabela mas que é milhões quando o Paulo R. Schilling ele diz em Minas Gerais a situação é semelhante comportando os campos artificiais do estado montanhês uma lotação de seis animais por alqueire em média essa evolução técnica traduz no aumento do rebanho bovino mineiro de 7 para 15,5 milhões de cabeças então se vocês olharem aqui na se vocês olharem aqui na na tabela né Minas Gerais 1920 está 7.333 significa 7.333.000 e aqui em 1958 está 15.597 que ele diz 15,5 milhões de cabeças então eles admitiram um outro sistema de criação e com isso proliferou as cabeças de gado vocês podem olhar aqui Minas Gerais ano a ano vem crescendo ano a ano vem crescendo 7.333.000 em 1920 7.772.000 em 1940 10.509.000 em 1950 13.708.000 em 1955 14.499.000 em 1956 15.171.000 15.171.000 e 15.597.000 em 1958 em Minas Gerais que é o maior produtor naquela época então o o Paulo Schilling ele diz que eles adotaram naquele tempo né você tem que ver que era outro tempo mas enfim o que ele diz é que lá em Minas Gerais eles adotaram uma lotação de seis animais por alqueire em média essa evolução técnica traduziu-se no aumento do rebanho bovino isso está na página 93 do na página 93 do do livro A Crise Econômica no Rio Grande do Sul de 1920 a 1958 muito bem olha só o que ele diz aqui a crise que atinge a pecuária gaúcha reflete-se em cheio sobre a indústria da carne estabelecida em nosso estado gaúcha estado do Rio Grande do Sul né o quadro número 15 nos mostra a capacidade de abate dos frigoríficos charpeadas e cooperativas vemos que essa é da ordem de 1 milhão 647 mil cabeças por safra como tal considerado o período de 150 dias de horas nos mapas de matança organizados pelo Instituto de Carnes quadro 16 e 17 verificamos que nas últimas três safras de 1958 a 1960 foram abatidos para charpe frio e conserva 376 mil 420 300 mil 578 e 251 mil 345 animais respectivamente isso significa que a indústria de carne do Rio Grande do Sul trabalhou com somente 22,8% 18,2% e 15,2% de sua capacidade de matança efetiva é evidente que uma indústria que opera com 85% de capacidade ociosa está em crise essa é de tal ordem que vemos coisa rara trustes internacionais como a Swift do Rio Grande encerrarem suas atividades estando esse exemplo a ser seguido por outros estabelecimentos com gêneros então houve uma grande crise no estado do Rio Grande do Sul e aqui nós podemos ver que nesse período 1920 a 1957 até 1940 ela teve decréscimo a partir de 1950 ela teve uma crescima bem substancial de 7 465 passou a 9223 é um aumento substancial depois decresceu um pouquinho poucas cabeças 9174 volta a subir em 1956 para 9303 se recuperou e ainda foi a mais 1957 9.419 1958 9.403 nesse período aqui começa o aumento coincide com os debates na Comissão Econômica para América Latina e Caribe sobre o nacional desenvolvimentismo sobre a possibilidade da intervenção estatal na economia para fomentar nessa economia com infraestrutura para a industrialização no Brasil o que que isso tem a ver industrialização como a criação de gado tem muito o gado é a matéria prima o frigorífico é uma indústria o frigorífico nós estamos estudando aqui nesse estudo o frigorífico vacariense era uma indústria de grande porte que chegou a exportar para o mercado comum europeu para o estado de Israel para 23 países como demonstramos no último capítulo da saga do frigorífico vacariense então com essa tabela aqui nós estamos mostrando para vocês que os quatro estados Rio Grande do Sul Minas Gerais Mato Grosso e São Paulo que eram os maiores produtores de gado de 1920 a 1958 estamos mostrando essa evolução o maior produtor ficou Minas Gerais em segundo lugar São Paulo em terceiro lugar Mato Grosso em quarto lugar o estado do Rio Grande do Sul nessa época depois vocês vão ver posteriormente que a produção inclusive no estado do Rio Grande do Sul vai aumentar vai aumentar sim tabela número 2 do estado do Rio Grande do Sul capacidade de abate charqueadas e cooperativas 1960 Ponte Instituto Sul Rio Grande do Sul de Carpes frigoríficos charqueadas e cooperativas então nós temos aqui a capacidade de abate dos frigoríficos em 1960 tá então nós estamos apresentando aquele período antes da ditadura militar e depois será apresentado após a ditadura militar pra vocês verem a mudança que deu né mas nós queremos esclarecer que esses dados que nós estamos mostrando antes ou depois mencionando o período da ditadura militar a gente não quer dizer assim que nós temos que voltar ao período da ditadura militar a gente não tá querendo dizer isso tá a gente só está mostrando o modelo econômico que foi adotado na época a gente não tá dizendo que o Brasil tem que voltar a ser uma ditadura militar pra ser melhor pior não de forma alguma eu sou contra a ditadura eu sou a favor da democracia sou a favor da democracia e e um modelo de intervenção estatal ele pode ser adotado tanto na democracia como na ditadura não interessa a forma do governo o modelo econômico é que muda e outra coisa também ninguém tá dizendo que tem que ter uma intervenção estatal ninguém está dizendo isso nós estamos mostrando que lá naquela época a forma de governo era a ditadura militar o modelo econômico era keynesiano era com base nas bases keynesianas e o que aconteceu com o frigorito com o nosso objeto de estudo naquela época agora o que a gente quer deixar bem claro é que quando se está analisando história cada fato cada momento tem a ver com as condições daquela época naquela época aconteceu assim por isso 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 e aquilo teve lado positivo lado negativo teve os prós e contras né mas não quer dizer que nós temos que repetir a história certo então quero deixar claro isso ninguém está entregando para vocês essas informações para dizer não agora nós temos que assumir esse modelo ou aquele modelo não nós estamos apenas mostrando como foi naquela época para que as pessoas pensem em épocas passadas anteriores até e em épocas presentes né e ponderem mas a nossa realidade atual ela é muito diferente daquela realidade que era um período de guerra fria vamos lembrar isso né ditadura militar aqui no Brasil de 64 a 1985 também coincidiu com o período de guerra fria no mundo né havia todo um contexto pós segunda guerra mundial então é isso que nós queremos deixar claro tá então seguindo aqui a nossa análise que tem a ver com aquele momento com esse objeto com essa região né com o estado do Rio Grande do Sul com o município de Vacaria e com o Brasil qual era o relacionamento do governo isso que nós estamos estudando qual o relacionamento do governo com as políticas públicas e aonde elas vieram a influenciar que nós queríamos mostrar que uma política pública iniciada lá em Brasília uma lei sancionada lá um decreto qualquer papel assinado em Brasília ele vai ter influência em todo o território nacional e nós estamos trazendo o exemplo que foi na época do Friva o momento que o governo resolveu incentivar industrialização e assinar criar o BNDE Banco Nacional de Envolvimento Econômico e criar uma lei que através desse banco fosse captado recursos externos e aplicado na economia brasileira isso significa que toda economia brasileira vai surtir efeito em toda economia brasileira como surgiu aqui no estado do Rio Grande do Sul ou no município de Bataria um município considerado tão onginco num lugar ermo tão distante de tudo e de todos mas a lei chegou aqui e beneficiou naquele momento criou vários empregos criou vários empregos esse frigorífico ele criou em torno de 600 empregos diretos e mais uns tantos outros indiretos então é isso que eu gostaria de deixar bem claro muito bem situando o nosso estudo vamos mostrar aqui alguns parâmetros usando essa tabela aqui nós estamos citando todos os frigoríficos charqueadas e cooperativas existentes no estado do Rio Grande do Sul em 1960 que o Instituto Sul Rio Grandense de Carnes divulgou essa tabela então essa tabela é pública por isso que nós colocamos aqui no nosso trabalho ela foi essa tabela aqui a fonte é Alair aliás aqui Alair Vigo é a fonte dessa foto ali que nós estamos usando que foi divulgada no jornal Pioneer do mapa é o Wikipédia e essa tabela aqui é do site do Instituto Sul Rio Grandense de Carpes certo muito bem então a CIA Swift do Brasil S.A. Rosário do Sul capacidade diária de abate mil bovinos quinhentos suínos e quinhentos ovinos certo nessa época aqui 1960 ainda não existe o frigorífico vacariense em Vacari lembrem que ele começou a ser construído em 1966 nós estamos analisando o cenário da carne e da criação bovina um pouquinho antes da criação das políticas públicas que vão trazer o frigorífico vacariense aqui para os campos de cima da cela então nós estamos analisando os frigoríficos que existiam Swift do Brasil S.A. Armour do Rio Grande do Sul S.A. S.A. Fregorífico Angulo Sul Rio Grandense S.A. Instituto Sul Rio Grandense de Carnes Anselme S.A. Fazendeiros Reunidos esses eram os frigoríficos as chateadas Rodolfo Moglia Indústria Comércio Pecuária Indústria de Carne Santo Antônio Cooperativas Rural Gabriel Gabrielense Limitada Pedritense de Carnes Limitada Ficava em Dom Pedrito Bagiense de Carnes Limitada Bagé Então vocês estão vendo que tem um por cidade O rural Gabrielense Limitada era São Gabriel Castilhense de Carnes Derivadas Limitada de Júlio de Castilhos Pastoril de Rio Parque Santanense de Carnes Derivadas Limitada Livramento Livramento aliás Fronte Oeste Carne Derivadas Limitada Uruguaiana Carnes Derivadas Zona Sul Limitada Jaguarão Sudeste de Carnes Limitada Pelotas Industrial de Carnes Derivadas Limitada Bagé Se vocês forem ver aqui essas cidades aqui Não é nenhuma próxima Lacaria Nenhuma próxima Lacaria E aí o que que as pessoas vão pensar? Vai Lacaria Não temos um frigorífico em Lacaria Lacaria é uma grande produtora de bovinos Então pensa aí Quem fez todo o projeto do frigorífico lacariense foi o BNDE Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Ele foi criado para isso Ele foi criado para rastrear no Brasil quais as possíveis atividades em cada estado brasileiro e ver as possibilidades qual tipo de indústria poderia ser criada em tal lugar em tal estado e qual a cidade do estado teria mais condições de abraçar essa indústria Por que que o frigorífico veio para cá? Nós já vimos a logística do frigorífico Então ele não tinha todo o gado suficiente não tinha todo o gado suficiente Até porque os produtores rurais num primeiro momento não queriam entregar esse gado para o frigorífico vacariense Não queriam Está ali no livro na história oral foi levantado esse dado Os produtores rurais uma boa parte deles não queriam entregar o gado para o frigorífico vacariense Não confiavam no frigorífico vacariense Num primeiro momento Não confiavam Uma leve que nós estamos levantando O friva durou 30 anos As pessoas ficaram magoadas com o friva porque ele faliu e ficou devendo para muitos produtores rurais O friva adotava uma política de ter um atravessador Havia um atravessador ou seja um intermediário para a compra de gado Então em alguns casos o intermediário fazia a compra já dava um documento seu para garantir o pagamento e se entendia como frigorífico levava as cabeças e se entendia lá com frigorífico muitas vezes o preço não sendo o mesmo Muitas vezes eles pagavam menos para o produtor cobravam mais do frigorífico cobravam mais do frigorífico e mais garantiam lá para o produtor Então quando estourou a falência do friva na terceira década que ele estava funcionando entendam duas décadas ele não ficou devendo nada para ninguém estourou o problema foi na terceira década então por 20 anos o friva foi muito bom para a vacaria vamos convenhamos né por 20 anos ele comprou e vendeu e muito atravessador muito intermediário ganhou com isso porque ganhava em cima ele ganhava a comissão do friva e mais a diferença porque ele comprava por menos do produtor do que ele vendia para o friva só que não sei se havia esse conhecimento dos administradores do friva isso a gente não apurou havia esse conhecimento não apuramos isso né era de conhecimento da administração do friva que a pessoa comprava por menos do produtor eu acredito que não eu acredito que não eu acredito que que a pessoa foi investigada estava como uma pessoa honesta então vamos contratá-lo havia uma autorização no último capítulo vocês viram que tinha uma autorização para uma pessoa trabalhar buscando essas cabeças ligadas como intermediário né aquele tipo de autorização o friva dava depois de fazer um cadastro com essa pessoa de verificar se essa pessoa era honesta agora isso não impede que algumas pessoas tenham traído o friva né e os produtores rurais também né então houve de tudo um pouco numa grande empresa uma SA a empresa não consegue controlar tudo o que acontece e há muitos conchagos e muitas coisas que acontecem por trás né de quem administra o frigorífico então eu gostaria de colocar isso eu não estou dizendo que eles são ingênuos não é isso não estou dizendo que eles são ingênuos mas mesmo você não sendo ingênu você tentando se cercar de toda a documentação e o friva documentava tudo uma 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 evidência são essas mais de duas mil caixas que incluem todo tipo de papel que passava no friva né setor para setor eram memorandos entre os intermediários eram autorizações entre exportadores e importadores eram documentos eram contratos assinados então é todo é todo um contexto né mas voltando então a tabela aqui que era anterior a ditadura militar começa em 64 a ditadura que é 1960 então o cenário imediatamente anterior a gente sempre verifica né quando a gente está estudando um período a gente verifica o cenário um pouquinho anterior depois durante e um pouquinho posterior por isso que tem o capítulo né da por isso que nós temos o capítulo dinâmica econômica brasileira e o papel do Estado pós-década de 1950 então eu falei para vocês dos preceitos do Eric J. Ubsbaum ele coloca o papel do governo o relacionamento do papel do governo na Inglaterra na época da revolução industrial o desenvolvimentismo e a industrialização no Brasil a gente coloca a questão dos debates na CEPAL no centro de estudos que foi montado que era dirigido por Raul Prebrich da participação de Celso Furtado brasileiro que trouxe essa ideia então para o Brasil e monta um modelo nacional de desenvolvimentismo para o Brasil as instituições e o processo de industrialização no Brasil então esse capítulo número um ele diz respeito e a que se refere nessas tabelas ele diz respeito ao momento imediatamente anterior ao surgimento da ditadura militar e da construção do FRIV depois nós teremos no último capítulo a FRIV ou aliás o FRIV no cenário de uma economia globalizada da ascensão a crise 1986 a 1997 então nesse capítulo aqui que é o último nós temos a fase de plena exportação do FRIV o declínio e a falência do empreendimento nós contamos então o cenário que se formou vejam bem de 86 a 97 é o cenário imediatamente posterior à ditadura militar que se modificou completamente o Brasil estava sendo inserido no período de globalização e adotou o modelo econômico neoliberalismo o qual é adotado até hoje até os nossos dias o neoliberalismo que é sem intervenção estatal nenhuma intervenção estatal econômica são as leis do livre mercado Ulisses Ferro então nesse estudo nós estudamos no primeiro capítulo um pouquinho antes as décadas antes da ditadura militar durante a ditadura militar e alguns anos após a ditadura militar onde houve dois modelos econômicos diferenciados bastante diferenciados e nós mostramos como reagiu o mercado da carne com isso como foi sendo criada a industrialização no Brasil como isso se proliferou aqui nos campos de cima da serra através de uma empresa de grande porte de frigorificação de carnes congeladas utilizando a tecnologia mais avançada da época com a embalagem a vácuo carnes congeladas cortes muito específicos enviados através dos organismos do mercado comum europeu vocês viram quando houve a filmagem do frigorífico nós mostramos os cortes de carnes ali que eram específicos para tipo exportação para o mercado comum europeu porque para Israel era um abate totalmente diferenciado e outro tipo de corte então vinham os rabinos do estado de Israel verificar e até orientar como deveria ser feito o abate porque não poderia ser diferenciado devido a religiosidade deles e esses rabinos que vinham de Israel acabavam movimentando a economia da cidade alugavam casas o próprio prefeito Marcos Palombini mencionou que os rabinos andavam pela cidade alugando casas e claro uma série de outras coisas e isso movimentava também a economia local então quer dizer que o frigorífico além dos empregos ele trazia outros empregos indiretos que envolviam as atividades do frigorífico muito bem então aqui nós já vimos que o frigorífico não existia e que quais aqui na cidade de Vacari ainda não tinha um frigorífico grande que pudesse figurar nem cooperativo nem charqueado que pudesse figurar nesse quadro aqui aqui tem a capacidade de abate por cabeças bovinos suínos e ovinos daquela época 1960 e nesses estabelecimentos nessas cidades que nós citamos o maior então era Swift do Brasil mil bovinos de Rosário do Sul mil bovinos capacidade diária da barco no Rio Grande também se a Swift do Brasil mil e quinhentas cabeças bovinas em livramento a ármour mil e duzentas cabeças bovinas dia S.A. frigorífico ângulo Pelotas mil cabeças dia Sul Rio Grandense Canoas 850 cabeças dia Instituto Sul Rio Grandense de Carne Stupac e Détan 850 cabeças dia Anselmo Rio Grande 130 cabeças dia Fazendeiros Reunidos Rio Grande 130 cabeças dia nós nós não vamos mencionar aqui as chateadas cooperativas porque nós queremos demonstrar para vocês depois a capacidade instalada do Friva em 1966 ele começou a ser construído o primeiro abate foi nos anos 70 início dos anos 70 qual a capacidade instalada depois vocês vão poder ver e vão comparar com isso aqui a Swift do Brasil em Rosário mil cabeças por dia e no Rio Grande a Swift mil e quinhentas o ângulo era mil e duzentas e o aliás o ângulo era mil e o armor era mil e duzentas e aqui nos campos de cima da serra surge um frigorífico no início dos anos 70 porque ele ficou sendo construído de 66 a 70 quando ele faz o primeiro abate qual é a capacidade dele vamos observar essa tabela é para isso para vocês terem esse parâmetro ah então ele ele se equiparava a tal frigorífico certo grave esse dado aí tabela número 13 estado Rio Grande do Sul mapa de matança para chato frios conservas etc comparativo entre 1958 a 1960 número de cabeças fonte instituto surro grandense de carnes Isabela Carne de Almeida 2010 página 54 muito bem aqui nós temos então uma tabela que mostra a matança para chato frios e conservas observem que ninguém está falando aqui cortes de carne congelada observem está se falando chato frios e conservas então a gente vai ver assim que o frigorífico a carência ele vai adotar uma tecnologia mais avançada que envolve os cortes de carne congelada que vão ser inclusive exportadas e no seu auge ele vai conseguir exportar para 23 países em 4 continentes do nosso planeta mas como nós estamos analisando o período imediatamente anterior à construção do frio para a gente ter uma ideia como se comportava aquele mercado e como ele vai se modificar durante o período da ditadura militar e a característica do modelo econômico é intervenção estatal e a característica industrializar o Brasil o objetivo deles é industrializar o Brasil está focado em industrializar o Brasil através de um governo de intervenção estatal onde há preocupação de investimento com a industrialização do país e isso vai se modificar depois com digamos a segunda abertura dos portos a primeira abertura dos portos no Brasil foi com Dom João VI foi quando o Brasil começou a comercializar com os países europeus houve a abertura dos portos para isso a nova abertura dos portos vai ser após a ditadura militar com a globalização que o Brasil vai voltar a participar mais intensamente do mercado internacional e aí o seu foco não vai ser mais em industrializar mas isso é outra história que nós veremos nos próximos capítulos da saga do frigorífico vacariense S.A. não perca nenhum capítulo porque essa é uma história instigante que mostra como a nossa economia se comportou durante o governo que envolvia um modelo econômico de intervenção estatal e como ele irá se comportar após a intervenção estatal e num período de desintervenção que é o caso atual muito bem vamos analisar aqui nessa tabela ela traz as chateadas ela traz as cooperativas ela traz todos aqueles organismos sociais que eu mostrei na tabela anterior mas nós vamos nos focar no frigorífico ângulo e no frigorífico anselme que eles tem uma característica de capacidade instalada mais próxima do frigorífico digamos que eles são semelhantes ao frigorífico em termos de capacidade instalada vamos analisar como eles se comportaram de 1958 a 1960 então o frigorífico ângulo em 1958 ele tinha uma uma capacidade né ele abateu né um número de cabeças em 1958 em 1958 de 3235 cabeças em 1959 3734 cabeças em 1960 1650 1650 cabeças dá pra gente ver aqui que ele subiu de 58 para 59 em termos de 500 cabeças mais ou menos e aproximadamente né e em 1960 ele teve um declínio imenso ele ele teve um declínio imenso de 3734 cabeças para 1650 cabeças houve um declínio gigantesco de 59 para 60 esse frigorífico ângulo o frigorífico anselmo 6.000 cabeças em 1958 somente 2.500 cabeças em 1959 e manteve as 2.500 em 1960 o que que nós vemos aqui que o anselmo fez quase o dobro do que o frigorífico ângulo em 1958 e que ele reduziu substancialmente de 6.000 para 2.500 fez a menos que o frigorífico ângulo o ângulo fez 3.734 ele fez somente 2.500 mas em 1960 ele mantém as 2.500 e o frigorífico ângulo reduz para praticamente metade ou menos da metade de 3.734 ele abate 1.650 em 1960 então o que nós chegamos à conclusão é que nesses anos aqui de 59 e 60 há uma crise muito grande nesse meio há uma crise muito grande houve uma redução grande aqui de produção desses dois frigoríficos muito bem o que mais que nós podemos analisar aqui essa aqui foi a matança para charque que eu analisei né porque eles ainda não tinham para cortes de carne congelada como frio e a matança para frios e conserva vamos ver aqui do ângulo o ângulo para frios e conserva ele bateu 30.114 cabeças em 1958 em 1959 ele baixou para 25.037 em 1960 ele tornou a baixar 25.010 não diminuiu muito mas reduziu isso o ângulo né vamos ver o anselmo o anselmo para frios e conservas ele não abateu em 1958 em 1959 ele abateu 1900 em 1960 ele diminuiu para 1522 veja bem vamos comparar o ângulo para frios e conservas com o anselmo o ângulo 30.114 e o anselmo nada o ângulo 25.037 e o anselmo 1900 o ângulo 25.010 em 1960 e o anselmo 1522 muito bem então foi assim que se comportou dá para a gente ver que há uma crise 59 60 há uma crise existe aqui um quadro comparativo de 58 59 a diferença e 1960 e a diferença vamos dar uma olhadinha o charco 1958 206 206 60 cabeças no total 1959 ele baixou para 129 726 cabeças a diferença foi 76 334 cabeças reduziu bastante de 58 para 59 em 1960 139 375 cabeças a diferença foi 9.649 cabeças frios e conservas 170.373 em 1958 em 1959 deu um pouquinho a mais 170.852 a diferença foi positiva de 479 cabeças em 1960 ele fez 111.970 ou seja decaiu de 170.000 para 111.000 uma diferença de 58.882 cabeças configurando uma crise em 1959 a 1960 tanto para o charque como frios e conservas bem grande essa essa diferença de produção para charque frios 59 e 60 há uma crise no mercado da carne configurada de 59 e 60 muito bem tabela número 5 levantamento populacional do rio do estado do Rio Grande do Sul 1973 1976 esse período aqui inicia 1973 porque ele é coincidente com o primeiro abate do frio em março de 1973 a fonte é Brasil Ministério da Agricultura Secretaria da Agricultura Unidade de Defesa Sanitária Animal Bom Ministério da Agricultura então são dados públicos né por isso a gente utilizou as tabelas do Ministério da Agricultura no livro de Isabel Camero de Almeida 2010 página 61 número de rebanho número de rebanho refere-se ao total de qualquer espécie que constitui gado para corto pois a quantidade de proprietários não significa que todos tenham rebanhos alguns somente dispõem da terra não criando animais são grandezas utilizadas pelo Ministério da Agricultura visando fornecer com maior exatidão dados sobre a situação agropecuária o mapa está disponível na Wikipédia né ele foi pego dia 7 de outubro de 2022 o ano que terminou agora nós gostamos muito dessa figura da figura número 1 que é a foto do Alair Vigo que foi divulgada do pioneiro de 29 e 30 de julho de 2000 campos de cima da serra então temos aí essa figura para mostrar a paisagem né onde vacaria se encontra nos campos de cima da serra né vacaria fica aí entre os aparatos da serra né que mostra essa figura grandiosa né que são escarpas imensas ali e nós estamos então aqui em cima né em cima do 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 planalto central muito bem vamos a tabela nós temos aqui mês de janeiro de 73 número de rebanhos 393.063 número de proprietários 433.378 bovinos 13.010.347 cabeças de gato bovino em setembro de 74 o número de rebanhos é 381.129 rebanhos o número de proprietários são 416.987 e o número de cabeças de gato são 12.040.638 no estado do Rio Grande do Sul em setembro de 75 nós temos 383.110 rebanhos 420.074 proprietários e 12.370.174 bovinos em maio de 76 nós temos 383.400 rebanhos 419.586 proprietários e temos 12.462.909 cabeças muito bem nós vemos então em janeiro de 73 tem 13 milhões de cabeças setembro de 74 12 milhões setembro de 75 permanece 12 milhões aumenta um pouquinho aí aumenta 330 mil cabeças em maio de 76 nós temos 12.462.000 cabeças no estado do Rio Grande do Sul né então a gente está vendo aí que em 73 teve o maior a maior incidência de cabeças de gado depois ele teve uma decrescida em 74 voltou a se recuperar em 75 fazendo até 330 mil cabeças a mais e em 76 evoluiu um pouquinho a mais né fazendo aí umas 92 mil cabeças a mais esse era o cenário de 1973 a 1976 no estado do Rio Grande do Sul em termos de cabeças de gado proprietários e número de redão bibliografia Almeida Isabel Carlinhos o frigorífico nos campos de cima da serra um milagre brasileiro 1964-1997 méritos 2010 imagens acervo Friva folder de marketing Vigo Alair pioneiro 29 e 30 de julho 2000 figurão campos de cima da serra tabelas com base nos livros diários de contabilidade de Friva acervo de Friva com base no IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com base no Ministério da Agricultura essas são as fontes que utilizamos para esse vídeo um abraço para todos vocês então meu muito obrigada a todos vocês continuem seguindo a saga do frigorífico vacariense aqui dos campos de cima da serra e o milagre brasileiro no próximo vídeo a parte 2 das estatísticas do Friva nós temos aqui então os contatos para adquirir o livro na forma física whatsapp 51996 89 90 85 e-mail historialegal 2022 arroba de e-mail .com para aquisição do livro físico contatos acima não esqueçam curtam e inscrevam-se no canal ativem o sininho para as notificações não esqueçam de deixar o joinha de vocês para auxiliar a manter esse canal ativo a manutenção a manutenção do canal a gente não se dá conta no início mas é bastante dispendiosa visto que temos que manter o equipamento em bom funcionamento então nós já tivemos aí dois problemas no espaço de uma semana entre um problema e outro e isso faz com que a gente acabe espação dos vídeos então eu gostaria que vocês nos auxiliassem apenas deixando o joinha se inscrevendo no canal e ativando o sininho para as notificações ao ativar o sininho para as notificações vocês serão avisados no conforto do seu celular da produção de mais um vídeo do canal História Legal o canal comprometido com a verdade do regional para o universal fiquem atentos para o próximo vídeo um abraço a todos fiquem com Deus